O jornal A Folha de São Paulo cometeu uma grande gafe ao publicar erroneamente o obituário da Rainha Elizabeth nas suas redes sociais. A grande questão é que a rainha vai muito bem, e ela não morreu. O título dizia Morre Elizabeth II, a mais longeva rainha da história britânica aos XXX anos. A Rainha Elizabeth II, que por mais de sete décadas ocupou o trono britânico e se tornou um símbolo da monarquia em todo o mundo, morreu nesta feira aos XXX anos em decorrência de seu filho mais velho, o príncipe Charles, deve sucedê-la ao trono. Esse é o texto do início do obituário. O obituário pré-pronto é um procedimento padrão em redações de todo o mundo, que já deixam encaixadas matérias com dados de personalidades que possuem idades avançadas ou são extremamente famosas, como é o caso da rainha. No dia 2 de fevereiro deste ano, a Rainha Elizabeth II completou 70 anos desde o início de seu reinado e apresenta um bom quadro de saúde, segundo o médico da realeza. Em seu site, a Folha pediu desculpas pelo ocorrido. Devido a um erro técnico, a Folha publicou, por engano, na manhã desta segunda-feira, um obituário da Rainha Elizabeth II do Reino Unido. É de praxe no jornalismo, com antecedência textos acerca de cenários possíveis e ou prováveis, como a morte de líderes mundiais, celebridades e pessoas públicas. A Folha lamenta o erro, o conteúdo foi retirado do ar. Depois do ocorrido, o estrago já estava feito, né? E o Twitter não parou de falar sobre a questão. Pelo menos a Folha já previu que ela não morrerá nem num sábado nem num domingo, disse um usuário. Mostra a realeza só em dias úteis, disse outra. Comenta aí embaixo o que você achou do erro da Folha. E não se esqueça de se inscrever no canal, é muito importante para nós. Mais vídeos a qualquer momento do dia.